E você pode aproveitar uma ótima promoção, já reservar granitos e mármores pra janeiro e conferir o preço em quatro vezes aqui na GGM. Tá bom o negócio, hein? Olha, a promoção tá excelente, o estoque tá enorme, tem uma variedade enorme de material, inclusive de mármore importado. Vocês fazem também peças sob medida, né? Temos marmoraria própria, pias, escadas, soleiras, balcões, mesas, todo tipo de peças sob medida. Pra você saber um pouquinho mais da GGM, eles têm um atendimento personalizado. Vamos te orientar, qual é o tipo melhor de piso pra você colocar na sua casa, no seu escritório ou mesmo no consultório? Tem várias ideias aqui. Várias opções, além disso, nós damos um acompanhamento, não abandonamos o cliente, né? Isso é muito importante. Damos um acompanhamento até o final. Vamos conferir preço, então. Mármore branco comum, 30 por 30. Vai sair por quanto? É, o Espírito Santo sai apenas R$ 16,90, um metro quadrado, pude em quatro vezes sem juros. R$ 16,90, o preço tá muito bom. Esse aqui é o carro-chefe, campeão de vendas. Agora tem também o granito, o granito branco polar. Esse tem algumas imperfeições, né? É, esse aqui é um lote no estado, R$ 49,90 ao metro quadrado. R$ 49,90. Preço também muito especial pra você aqui da GGM. Tem os importados, tem variedade de mármore espanhol, grego, italiano. Português. Tem uma variedade enorme. Agora vamos conferir ali uma promoção interessante que eles estão fazendo. O mármore espanhol, crema marfil, 40 por 30. A pedra bruta fica assim. Ele vem bruto, nós fazemos a colocação e o polimento no local, só esse item. Aí ele fica assim, como ele tá mostrando. É um sistema muito usado na Europa, fica muito mais econômico, o acabamento fica super lindo. Quanto sai? Apenas R$ 89,90 ao metro quadrado, já colocado e polido. Já colocado e polido com esse preço, viu gente? E é lógico que o pessoal também tem uma mensagem de ano novo pra você. Vamos lá, Armando. Olha pessoal, agradecemos a todos, um feliz ano novo pra todo mundo. E olha, aproveite a oportunidade que tá excelente. É isso aí, eles fecham dia 31, primeiro 2 e 3, reabrem dia 4 de janeiro. Segunda a sexta das 8h às 7h, sábado das 9h às 5h, Pedro Bueno, 817 Parque de Avaquara. Atrás do aeroporto, telefone... 5589578... 55895721. GGM! Feliz ano novo! violento. GGM! GGM! A CIDADE NO BRASIL